Os documentos diplomáticos estão sendo perseguidos internacionalmente pela Interpol, pelos governos de vários países, por estupro. A gente vê que é um absurdo essa acusação ao Assange, e que é um atentado contra a liberdade de imprensa, contra a liberdade de expressão, justamente dos países que mais se dizem defensores da liberdade de imprensa e de expressão. Também chama atenção que a própria imprensa não esteja defendendo o Assange. Ela que reclama tanto da liberdade de expressão nos países, sei lá, na Venezuela, em outros países onde tem governos nacionalistas, burguês, governos de esquerda. Quando o imperialismo faz um ataque desse tamanho à liberdade de imprensa, não há nenhuma crítica, não há nenhum protesto contra o governo, porque o imperialismo está fazendo. A gente vê também que a imprensa nacional é uma imprensa totalmente ligada ao imperialismo e aos interesses do imperialismo. Pessoal, liberdade para a Sérgio. Vou forçar o que o pessoal falou aqui. Acho que o ato, além de ser um ato pela liberdade de uma pessoa que está divulgando, fazendo serviço para a humanidade, divulgando os crimes norte-americanos, os crimes do imperialismo, é um ato que é indespensa de todas as organizações políticas que denunciam os governos e as organizações políticas da juventude, dos trabalhadores, das mulheres, porque deixando passar vários casos de prisão de militantes, que é o caso do Batiste também, anterior, a perseguição crescente ao seu interno, a luta contra essa repressão, a luta pela liberdade de todas as organizações políticas contra esses governos. Acho que a gente terá aqui que lutar pela liberdade de nação, lutar pela liberdade de pressão das organizações políticas, da juventude, dos estudantes, das mulheres, dos trabalhadores, contra a escalada mundial, porque a crise produz uma situação em que os governos têm que calar a boca, tentar calar a boca na praça operária, da juventude, que se mobiliza cada vez mais, como a gente vê na Europa. Aqui no Brasil, a gente vê o caso do Rio de Janeiro, como uma tentativa de... Na verdade, assim, expõe que não existe Estado de Direito no Brasil, né? A população pobre vivendo situações piores que a ditadura militar, entrada na favela da polícia do POP, do exército, agora transformada em polícia pelo governo Lula. E essa escalada tem muita ligação que acontece internacionalmente. No Brasil, a crise tende a explodir no próximo período. O Rio de Janeiro é uma cidade das maiores contradições do país. Está sendo preparada para os gringos se divertirem na Copa do Mundo. E essa aqui é o fundo da questão. E não só isso, né? Eles pegaram o pretexto para implantar que não tem direito aqui há muito tempo. No Rio de Janeiro, a perseguição sem terra, a perseguição de estudantes da USP e do movimento estudantil em geral, faz parte de toda essa escalada e deve ser contraposta com um movimento amplo e organizado. Aqui é uma demonstração...